Música Vai tomar o que o Santos Música 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 Galera, duas horinhas Música No dia do alívio Música 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 E aí Cid, como é que foi pra dormir? Pô, simplesmente não dormi Não dormi, não dormi Eu trabalhei mal Só queria que eu passasse a ansiedade logo pra estar aqui, irmão Tem que ser hoje Meia horinha, meia horinha. Meia horinha, meia horinha, mas tá bom, se Deus quiser. E aí, rapaziada, chegamos na última rodada, o último capítulo pra decidir no último jogo. Mira, a gente tá aqui do último andar. Espero que esse lugar aqui dê sorte. Espero que os resultados colaborem pra gente. Seja um dia feliz. Tem que ser hoje, galera, tem que ser hoje. O mais ganho da vida! O mais ganho do amor! O poder! O amor... A CIDADE NO BRASIL 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 Ele saiu do bloco pra fazer, porra! O meu salto é dividido, e as filhas vestindo Enquanto o meu salto é na verdade, eu não arreperei Abrei! Enquanto os homens encontrei O seu destaque de verdade Eu passei A vontade de eu não arreperei O meu salto é o meu cheiro A vida é o meu cheiro O meu salto égrassi Que jovem vuelta Que jovem 없이 con các Essa hora que eu vou Cuomo vai levantar Pegar o ciclo da trecée Essa hora que eu vou Cuomo vai levantar Pegar o ciclo da tie Só meu filho Rio de Janeiro Brasil Eu sou, eu sou, sou Vou lá estudar Toda vez em choteão Música Olê, 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 olá! Olê, 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 olê! Pra cada dia se animar, o quê eu estou? Mas querido, o sentimento? Vamos embora! Olê, 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 olê! O que é isso? 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 Amém. Volta o Fortaleza! Volta o Fortaleza! Volta o Fortaleza! Acapou! Volta o Fortaleza! Vai jogar o Rio Santos! Vai jogar o Rio! Santos! A viatura! A viatura! Vamos lá! Pela doar, vamos lutar pra sair! Eu vou lutar, eu vou me defender, Senhor A chuta da paz, vai te ver Vou te amar, da parede eu vou me esquecer E não dá, eu vou bater Outro jogo já sai, vai ter Ae, o Santos vai jogar a CRT 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 A chute da cobra, a chute A chute da bando vai pensar Mas só, mas só, mas só O Santos vai jogar a CRT Tinha que ser comoção, tinha que ser no final, se não não, não era Vasco, fala. É igual a música, nem alegria nem tristeza, hoje foi o dia do alívio, tá ligado, foi tenso, porra, inacreditável o Bahia ganhar lá do Atlético Mineiro também, mas o que a gente precisava desde o começo era fazer a nossa parte, foi feito. Como o Hugo falou, o Ramon Dias prometeu e cumpriu, salvou um estrago que foi feito no primeiro turno e o que foi feito no primeiro turno não pode ser feito no ano que vem. Então, os responsáveis pelo time que foi feito, pelo planejamento que foi feito, não podem continuar. É isso, o papo é esse, sensação de alívio, mas o papo é esse, tem que mudar. Não é festa, não é oba-oba, era obrigação e apenas um alívio. Os responsáveis por esse sufoco aqui não podem continuar no Vasco no que vem, não podem, não podem, a gente merece profissionais e acima de tudo que honrem o Vasco e a Cruz de Malta e essa torcida. Até breve, rapaziada. Vasco!